Capítulo 2 O grito das gaivotas juntava-se ao barulho do porto movimentado. Marcos dirigiu-se para o cais onde estava atracado o navio que o levaria de volta à Inglaterra. Era um pequeno porto holandês, como qualquer outro no mundo, sujo, movimentado com a ida e vinda de pessoas, de doqueiros transportando cargas e bagagens, marinheiros gritando. O conde destacava-se dos outros homens, não pelas roupas elegantes, mas pela presença. A guerra acentuara seu ar autoritário, diminuindo a suavidade e cortesia que havia antes em suas maneiras. Vários olhares o seguiram quando subiu a prancha. Observou o navio, não muito grande, impressionado com o número de pessoas a bordo. Ao lado dele, um rapaz com bandagens na cabeça, provavelmente um ferido de guerra, voltando para casa. Olhava o mar com um ar pensativo. Então viu Bates, que cuidava do embarque de seus dois cavalos. Distraído, não percebeu os olhares de dó que sua aparência despertava. Durante a convalescência, vira tantos companheiros horrivelmente mutilados, desfigurados, que passaram a não dar importância à cicatriz vermelha que lhe atravessara a face esquerda. Não era nada perto dos horrores sofridos por tantos outros. Sua ansiedade se concentrava no fato de saber que não iria recuperar o movimento normal do braço. Achava a beleza sem importância, se comparada à perda de um braço, uma perna ou dos olhos. Mamãe, olha que cicatriz horrorosa! Exclamou uma voz infantil. O conde olhou ao redor para ver o que impressionar aquela criança. Chocado, deu um passo para trás ao ver uma senhora de mão dada com uma menina, que olhava para ele com o ar assustado. A mulher fez uma reverência embaraçada, dizendo, — Desculpe, senhor, ela ainda é uma criança. Só então ele percebeu a atenção que despertava. Mudo de surpresa, compreendeu que ninguém reparara no braço aleijado, mas sim no rosto. Nervosa, a senhora gaguejou numa tentativa de suavizar o comentário da garota. — Qualquer um pode ver que seu rosto ainda é bonito. Era isso que impressionava, então, a cicatriz. Era a cicatriz que horrorizava a menina. Dominou com dificuldade o impulso de cobrir o rosto. Procurou acalmar-se e diminuir a aflição da mulher, mas não conseguiu eliminar toda a frieza de sua voz. — Não se preocupe, madame. Eu entendo. Vivo há tanto tempo com essa marca que me havia esquecido dela. A expressão da jovem senhora demonstrou descrença. Via-se que a cicatriz era recente, mas ela aceitou a desculpa agradecida. Afastou-se, quase arrastando a garota. Pela primeira vez, o conde notou como as pessoas podiam serem delicadas e cruéis com os feridos de guerra. Se uma cicatriz como a dele era capaz de despertar esse tipo de reação, o que seria dos homens que estavam piores que ele? Deus, como quisera voltar antes de ter cumprido todo o seu dever. Só mesmo a imagem maravilhosa de Lady Bárbara suavizava a dor de não poder lutar pela pátria. E ela não seria insensível como aquela gente que olhava para ele com um ar de mal disfarçada piedade. Os relímpios nervosos de sua égua afastaram os tristes pensamentos. Viu marinheiros procurando acalmá-la ao mesmo tempo que a introduziam no porão do navio. Suspirou de alívio ao ver que, pouco depois, retirava uma enorme jaula vazia. Agora que sabia que o animal estava em segurança, podia se retirar para a solidão da cabine. A viagem a cavalo pela França até a costa da Holanda fora difícil. Seu corpo doía muito. Sentia-se exausto, desanimado, pensando em enfrentar a viagem noturna por mar até a Inglaterra e, depois, o trajeto de novo cavalgando até Londres. Encaminhando-se para a cabine em passos lentos, imaginou se não for a teimosia inútil a determinação de chegar logo vindo a cavalo. Pelo menos seu criado Bates, atrevido como sempre, dissera que não valia a pena tanto esforço. Entrou na cabine. Acomodações de primeira classe, pensou com um sorriso triste. Graças a Deus, seria só por uma noite. Tudo parecia ter sido idealizado para um anão. Um homem da altura dele não conseguia movimentar-se à vontade ali. Todo o espaço era utilizado, desde a mesa compacta de toalete, onde já se achavam suas coisas, até o beliche com grade removível, própria para ser usada por um mau tempo. Jogou a capa sobre o beliche e tirou o Doman com dificuldade. Até uns dias atrás, não conseguia fazer isso sem a ajuda de Bates. Aos poucos, ia se acostumando com o braço imobilizado. Passou a mão pelos cabelos e sentou-se na beirada do beliche. Ia ser difícil dormir naquilo. Era mais duro que a caminha de campanha do acampamento e menor ainda. Mas quando chegasse a Londres, tudo ia melhorar. Lady Bárbara, o calor da pele da moça, o perfume exótico de seus cabelos apoderaram-se dos sentidos dele como se fossem reais e não uma vívida lembrança. Pela primeira vez em meses, um sorriso suavizou-lhe o rosto e ele se descontraiu. Já não ouvia os sons do navio, os gritos dos marinheiros na algazarra formada pela saída do porto. Uma batida à porta acordou. Lembrou-se de onde estava. Mandou entrar. Era Bates, que acendeu os lampiões da cabine. É tarde, quase onze horas, comentou. Guardei algo para o senhor comer, milorde. Posso trazer? O rosto de Marcos escureceu. Dormir a nove horas. Há poucas semanas, movimentava-se dia e noite com apenas uma ou duas horas de repouso. Irritava-o à volta lenta das forças. Ergueu-se e andou pela cabine inquieto enquanto o criado esperava. Não sei o que faria sem você, Bates. É, eu estou com um pouco de fome. Volto já, milorde. De novo sozinho, o conde ficou pensativo. Depois das tensões suportadas na guerra, não sentia atração pela vida social em Londres. Não conseguia entender como pudera sentir atração por aquela vida vazia antes. Queria, precisava fazer alguma coisa útil. Não se conformava em ficar inativo quando seus camaradas lutavam. Mas como? Aleijado como estava, o que poderia fazer? Talvez Bárbara tivesse alguma ideia. Sorriu aquele pensamento, sentindo-se mais animado. Pelos seus cálculos, deveria chegar logo a Dover. Se fosse direto para Londres, feria a noiva no dia seguinte. Sentou-se diante da bandeja que Bates trouxera e comeu com apetite. Quando o navio o atracou, Marcos desceu pela prancha confiante, sentindo-se em casa entre os sons e a paisagem que conhecia desde criança. Mesmo as pragas berradas por trabalhadores das docas e marinheiros o fizeram sorrir. Ansioso para prosseguir viagem, usou o prestígio de sua posição para retirar sua bagagem e cavalos em primeiro lugar. Ao ver o criado sério observando, o sorriso desapareceu de seus lábios. Lembrou-se de que ele reprovava a ideia de continuar a cavalo. Tinha consciência de que devia gratidão àquele homem pelo cuidado com que o tratara, porém não suportava ser animado. Queria entrar logo em ação e Bárbara o esperava. Precisava voltar para ela, sendo o mesmo homem ao qual a moça conceder a mão. Não se conformava em se apresentar diminuído, incapacitado diante da mulher que amava. Bates dizia que ele não devia voltar só cavalgando, enquanto ele seguia a carruagem com as malas. Indiferente à oposição do criado, ele montou. Mas o homem não desistia. Posso ir com o senhor, milorde? Pediu, olhos fixos no rosto do amo, uma das mãos no pescoço da égua inquieta. — Diabos, Bates, chega! Não acha que já sou grandinho? Sua paciência se esgotara na ansiedade de partir, mas a preocupação e desaponto que se espantaram no rosto do criado suavizaram-lhe a zanga. — Não seja desmancha prazeres, Bates. Não vai me acontecer nada em uma estrada com movimento durante o dia. Você vai seguir logo atrás de mim e saberá se houve alguma coisa. Bates concordou, sabendo que nada poderia fazer. O conde acenou um adeus e fez a fogosa égua de Lila se movimentar. Enquanto olhava o amo distanciar-se, o homem consolou-se. Talvez se preocupasse à toa, o conde conhecia as próprias forças. Ao deixar a cidade pra trás, Marcos sentia prazer cavalgando entre os campos verdes. Conduzia a égua a galope firme, só diminuindo o passo quando o caminho piorava ou o encontrava a gada atravessando a estrada. No meio da tarde, a marcha forçada fez sentir seus efeitos. Ainda estava a horas de Londres e seu ombro doía como se cavalgasse há dias. Cada passo na montaria o atingia como um ferro em brasa. Ao chegar à última parada antes da cidade, ele precisava de algo mais que um simples descanso. Mesmo as duas doses de brandy que tomara, enquanto alimentavam e cuidavam de Delila, não conseguiram apagar a contraída expressão de dor em seu rosto. Manteve-se na cela até o fim por pura teimosia. O último trecho da viagem foi feito entre cerrado e nevoeiro. O instinto mantinha Marcos na direção certa. A noite já caída quando chegou ao subúrbio de Londres. Falta pouco agora, disse para encorajar a si mesmo e a égua. Pensou na noiva para afastar a dor e a exaustão. Amanhã, estava tão perto dela agora, Barbara iria ficar feliz com seu regresso. Pedira-lhe tanto que não fosse arriscar a vida lutando na França. Como ela era sensível? Como chorara e implorara ao saber que ele decidira ir lutar contra os franceses? Sorriu ao perceber as tochas que iluminavam a entrada para o parque que rodeava sua mansão. Pouco depois, era recebido pela criadagem que lhe dava boas-vindas alegre. Seu criado de quarto ajudou-o a subir. Logo mais, depois de um banho reconfortante, encontrava-se acomodado em sua cama. Enquanto mergulhava numa sonolência de exaustão, pensou no quanto era feliz. Além de ter tido oportunidade de combater Napoleão, tinha criado fiéis amigos e, acima de todos, a encantadora Lady Bárbara de cabelos dourados. Passava do meio-dia quando Marcos levantou. As longas horas de sono não deixaram restabelecido como pensara. Apesar do rosto abatido que viu no espelho ao se barbear e da rigidez dolorosa do ombro ferido, não tinha a menor intenção de se mostrar ajuizado. Não passaria nem sequer mais um dia sem ver a noiva. Vestiu o casaco cinza escuro mais elegante que tinha, calça cinza claro e gostou do resultado. O traje valorizava sua altura, o corpo esguio e forte. Mandou preparar o coche com dois dos melhores cavalos. Talvez levasse Bárbara para um passeio no parque. Caterine recuou, ocultando-se no canto da asa. Bárbara e Lord Marsh acabavam de chegar e, se a prima visse ali fora, lhe daria uma descompostura. Então, como não dava para entrar sem ser vista, ela se escondeu. Chegamos, minha querida, disse o rapaz com um tom de voz acariciante. Quer entrar? A expressão e a voz de Bárbara demonstravam completa submissão da moça àquele homem. Lady Car não ia gostar daquilo. Acho melhor não, amor. Sua mãe não me aprova. Os olhos de Bárbara cintilavam de raiva. Odiava ser contrariada por qualquer pessoa. Como se eu me importasse com isso, aclamou com desprezo. Uma expressão de orgulho satisfeito espelhou-se no rosto de Lord Marsh e Caterine quase chegar a sentir pena da prima. Interessada apenas em si mesma, ela não percebia nada ao redor. Não via que aquele homem se divertia, que os olhos dele não demonstravam calor algum, que não havia amor em seu coração. Ele era tão diferente do conde a quem uma mulher podia confiar até a própria honra. Eu significo tanto assim pra você? Indagou ele, chegando bem perto da moça. Ela ergueu os olhos e viu uma expressão no rosto do rapaz. Ele a desejava, tinha certeza. Sua mãe estava errada. Você sabe que sim, sussurrou emocionada. Então espere um pouco mais, minha criança. Ainda não está na hora de insistirmos com sua mãe. E Lord Marsh desceu do faetom para ajudá-la a saltar. Como você quiser, Robert, concordou a moça suspirando. Caterine aproveitou aqueles instantes de distração dos dois e correu para a parte de trás da casa e entrou pela porta dos fundos. Tratou de evitar os olhares da copeira e da cozinheira. Chegou ao hall no momento em que a prima entrava em casa e ouviu o mordomo dizer-lhe Lady Carr está à espera da senhorita na sala de estar. Obrigada, Jenkins. Bárbara tirou a capa e o chapéu azul safira. Vendo Caterine junto à escada, fez-lhe um gesto imperioso. Vem cá, prima Kat. A jovem procurou controlar a respiração, cruzando o espaço entre elas o mais devagar possível. A outra poderia perceber o que ocorrera se continuasse ofegante e o que menos queria naquele momento era o interrogatório. Ande logo, menina! E o pezinho de Bárbara batia no chão, indicando o zanga crescente. Quer alguma coisa? Indagou Caterine com voz tão suave quanto a da prima era estridente. Bárbara olhou-a com frieza antes de atirar a capa e o chapéu para ela, que apanhou-o com destreza. Tome, leve-se para o meu quarto e pendure direito. Minha criada disse que o amassado do último vestido que você pendurou nunca vai desaparecer. Precisa aprender a lidar com coisas finas e bonitas com cuidado. A prima pobre tratou de engolir a raiva que lhe subia no peito. Aprender a que era inútil lutar contra aquelas provocações injustas. Ninguém a ouvia, ninguém se importava com ela. Precisava aguentar, não tinha escolha. Mas não desceria ao nível deles, fingindo humildade. Seus pais a haviam ensinado a ter paciência e dignidade. Bárbara observou a prima humilhada, saboreando o olhar indefeso, sem compreender o que havia no fundo daqueles grandes olhos verdes. Gostou de vê-la tão pálida e abatida. Quando Caterine chegara, tiveram uma certa preocupação, pensando que ela talvez pudesse ser uma rival. Mas logo descobriram que não. Olhou o reflexo das duas no enorme espelho do Raul. A coitadinha era uma sombra ao sol radiante da sua beleza. Satisfeita com a comparação, resolveu parar de atormentar a prima. Não fique aí parada, falou ásperamente. Faça o que eu mandei. Caterine subiu a escada rápida. Dessa vez, havia escapado. Duas coisas boas nesse dia. Meia hora no jardim, entre as flores, e uma repreensão a menos. Sorriu de leve ao pensar naquilo. Tinha a impressão de ouvir sua mãe dizendo que tudo era suportável, desde que se olhasse pelo melhor lado. E, para essa noite, tinha o livro que pegaram na biblioteca do tio. Ia dar para ler um pouco, com o toco de vela que uma empregada jogara fora e ela recolhera. Até que tinha sido um bom dia. Por um momento, pensou em como seria bom se tivesse alguém com quem conversar, a quem falar de seus anseios, alguém que se interessasse em ouvi-la contar que naquela tarde encontraram um passarinho com seus filhotes no jardim. Suspirou. Que ideia mais boba. Ia ter de ficar naquela casa até o dia em que se casasse, a não ser que houvesse um milagre. Nesse momento, sons de vozes chamou-lhe a atenção. Debruçou-se no corrimão e viu que a prima entrará na sala de estar e não fechar a porta. A senhora quer falar comigo, mamãe? Sim, respondeu Lady Carr colocando bordado no colo. Voltou muito tarde pra casa de novo. Ah, e havia muita gente no parque hoje. Não dava pras carruagens se movimentarem depressa. Respondeu a jovem com um sacudir de ombros. Naturalmente, esqueceu-se de falar na parada que Robert Marte fizera em uma rua isolada. Até agora, a lembrança dos beijos apaixonados dele fazia os olhos dela brilharem mais. Então esteve com Lord Marr de novo. Até quando acha que eu vou tolerar esse seu comportamento? Resolveu me desafiar, encontrando-se com esse homem às escondidas? Esbravejou a Lady, observando atentamente o rosto da filha. Você é uma tola menina, uma bobinha completa. Pensei que a tivesse orientado melhor. Mais que as palavras, o tom ácido da mãe, cheio de desprezo, tocou a moça. Já não chegava Robert estar demorando tanto para pedir em casamento agora aquilo. Eu quero me casar com ele, replicou furiosa. Parada no meio da escada, Caterine abriu a boca ao ouvir aquilo. E o conde? Era um homem bom, digno, não merecia aquilo. Era um cavalheiro e uma mulher se sentiria segura ao lado dele. Lord Marcha era um homem fútil. Aqueles olhos escuros dele indicavam que conhecia demais o mundo e as mulheres. Estremeceu ao lembrar-se do dia que ficaram a sós com ele na sala, antes da prima descer. Robert Marcha olhara como se pudesse ver atrás das roupas. Tivera uma vontade louca de se esconder, de se cobrir com um cobertor bem grosso. No entanto, o homem não fizera sequer um movimento para tocá-la, falando-lhe num tom aveludado, monótono, que era quase hipnótico. Reagira como se ele fosse um animal selvagem, diante do olhar que lhe parecia assustador. Jamais se sentira tão feliz ao ver a prima quando ela entrou na sala, numa onda de cedas e perfume, dando-lhe a chance para escapar. O som de patas de cavalo se aproximando e parando diante da porta chamou-lhe a atenção. Não podia ser Lord Marcha de volta. O relógio marcava quatro horas da tarde, quando Marcos parou o coche diante da casa dos carros. Quando se aproximava da casa, estranhara ao ver sair da frente dela a carruagem vermelha escura que conhecia bem. O que Robert Marcha estaria fazendo na casa da sua noiva? Sua futura sogra devia conhecer a reputação de mulherengo daquele homem. Estranho que concordasse em recebê-lo. Sabia que Lady Carr era muito conscienciosa com sua reputação e a das filhas. Subiu a escada devagar, quando o mordomo abriu a porta. Enquanto entregava as luvas e o chapéu ao criado, este arregalou os olhos ao observar o rosto do conde. Sua expressão, geralmente impassível, alterou-se antes que pudesse se controlar. Marcos notou a reação do mordomo, mas não deu importância. Só pensava em Bárbara no momento de vê-la. Lady Bárbara está, Jenkins? Na sala de estar, Milord, com Lady Carr, devo anunciá-lo? Se elas estão sozinhas não, eu quero fazer uma surpresa. Respondeu o conde, encaminhando-se para a sala. Ao chegar diante da porta dupla aberta, ouviu as vozes irritadas da noiva e de Lady Carr. Ambas estavam furiosas. Jamais ouvira a bem-amada falar daquele jeito tão frio e duro. Parou com a testa franzida. Caterine inclinou-se mais sobre o corrimão e olhou para baixo. Não, aquele homem tão mais esguio não devia ser o conde. Então, ele virou a cabeça e seu perfil ficou na luz. Sim, era Lorde Barrington. Ele estava de volta, salvo. Até aquele momento, não havia imaginado que o bem-estar do conde era assim tão importante para ela. Corou, envergonhada pelo seu atrevimento em pensar no noivo da prima naquele modo, mas não conseguia afastar os olhos dele. As vozes agudas de Bárbara e de sua mãe alteraram-se ainda mais, fazendo-a estremecer. Que triste recepção para ele. Não admito isso, já disse, explodiu Lady Carr, e então percebeu que já não estavam sozinhas. Ficou tão surpresa ao ver o conde que nem reparou no aspecto abatido e nos ferimentos dele. Ao contrário da filha. De onde Bárbara estava, o rosto de Marcos lhe era completamente visível. E aos seus olhos, horrorizados, aquele homem nada tinha a ver com aquele que a cidade apelidara de Adonis. Marcos reparou no silêncio nada habitual de Lady Carr, com certo divertimento. Mas era Bárbara que ele vier a ver. Seus olhos procuraram a noiva e a encontraram de costas para a janela aberta. Por onde o sol entrava, banhando-a com a luz que lhe parecia paradisíaca. Então entrou na sala, com um sorriso levemente distorcido pela cicatriz do ferimento. Perderam a voz com o susto, senhoras. Brincou ele, tomando uma das mãos da noiva e levando aos lábios. Bárbara parecia congelada. Não conseguia se mexer nem tirar os olhos do rosto dele. Era aquilo que seu noivo quisera dizer com um ferimento sem importância? O conde, então, fitou-lhe o rosto e não pôde acreditar no horror e repulso que via nele. Era evidente que Bárbara o repelia, tentando retirar a mão entre as dele. Sentiu uma dor atravessar-lhe o peito. Uma dor tão intensa que ele perdeu o controle e soltou a pequena mão. Pelo jeito, o amor não conquistava tudo. Voltou antes do que eu esperava. O tom histérico da voz da noiva foi um choque. Ele recuou, lembrando-se de todas as expressões de piedade e de repulsão, de todos os comentários que ele ouvira sobre a sua cicatriz desde que saíra da França. Sentiu uma profunda amargura diante daquela injustiça e cruel reação. Sua Bárbara, seu amor, sua vida não o queria. Pois é, como pode ver, minha querida, eu não pude esperar e vim logo para o seu lado. Ele falou sem tentar esconder o sarcasmo e o desespero que sentia. Lady Car tratava de pensar depressa. Se a filha estava disposta a se perder com Lord Marsh, pretendia casá-la antes disso. Sua esperança era que no momento em que a moça voltasse a ver o conde, esquecesse o desagradável admirador. Só que não contava com a possibilidade de Lord Barrington ficar desfigurado, sabendo o quanto Bárbara detestava a legiões. Percebeu que a fortuna dele lhe escapava das mãos, mas tentou consertar a situação. Ainda bem que assim foi, milord, apressou-se a dizer, estamos felicíssimas com sua volta, não é, querida? E fitou a filha com o ar autoritário. Bárbara tratou-se de se controlar e concordou. É, sim, claro. Marcos olhou fixamente para as duas mulheres, vendo mais do que desejava. Sempre soubera que Lady Car interessava-se mais por seu nome e fortuna do que por ele mesmo. Mas a revelação de que Bárbara era igual à mãe causou dor maior que a dos ferimentos. Pelo menos, a Lady era mais honesta, não escondendo sua ambição. Peço desculpas por ter aparecido sem avisar, mas achei que não era preciso tanta cerimônia entre nós, Milady. Explicou, ignorando a noiva. As duas notaram essa omissão surpresas. Bárbara também com certo alívio. Marcos jamais era grosseiro. Era conhecido também pela correção de suas maneiras e gentileza em qualquer circunstância. O sorriso da senhora era forçado, evidenciando que ela lutava para controlar a ira. Sua filha merecia um bom castigo. Estremeceu ao pensar no que seria do futuro dela sem a fortuna dos Barrington. Está com frio, Milady? A voz macia demais do conde atraiu o olhar da senhora. Ele já não era mais o homem gentil que conhecera, pensou Lady Car. A guerra a modificar o conde mais do que a aparência dele fazia supor. Agora ele emanava uma aura de perigo. Mantinha-se ereto, dominando a sala e seus ocupantes. Bárbara cometia um erro enorme demonstrando a aversão que sentia. Aquele homem ia entrar ali disposto a realizar todos os desejos da noiva, fosse quais fossem. Agora, sem saber o que fazer, a Lady ficou imóvel vendo seus planos desmoronarem. Eu gostaria de falar um instante a sós com a Lady Bárbara, Milady. Solicitou ele com um leve sorriso. Ele sabia que seu futuro se modificara e, por sua vontade, já teria saído daquela sala, deixando a mulher que traíra seu amor. Mas a sociedade tinha regras que deviam ser seguidas. Um verdadeiro cavaleiro não se alterava, fossem quais fossem as circunstâncias. Fique, mamãe, não precisa sair. E Bárbara, aflita, segurou a mãe por um braço. A Lady soltou-se da mão da filha. Tolice, querida, não há nada impróprio na pretensão do conde. E, desanimada, ela viu a porta fechar-se atrás da sua mãe. Voltou-se e corou até a raiz dos cabelos, diante do olhar amargurado de Marcos. Bem, podemos nos sentar, disse gaguejando de nervosismo. O conde concordou, procurando não se deixar angustiar pelo medo que via nos olhos da moça. Por um instante, quase cedeu ao impulso de abraçá-la e pedir que se casasse com ele. Fez tremendo esforço para dominar o coração e erguer a cabeça. Agora conhecia aquela jovem de verdade. Valeria a pena, por orgulho, aceitar uma esposa que o tolerasse em sua cama apesar das cicatrizes? Isso o pouparia dos comentários maldosos da sociedade. Sorriu tristemente ao pensar naquela esqualha da situação. Bárbara estremeceu ao ver aquele sorriso. Sem pensar, sentou-se no sofá estofado de azul claro, que fazia um fundo perfeito para sua loira beleza. O medo e o nervosismo a faziam manter os olhos baixos, enquanto procurava um jeito de alterar a situação que provocara. Estragara tudo ao demonstrar seu horror daquela maneira. Marcos era um homem orgulhoso e não ia esquecer aquela reação ofensiva. Airou no ar um silêncio desagradável. Marcos não tinha pressa em falar. Será que o orgulho valeria pelos anos passados ao lado de uma mulher que não amava? Não seria melhor usar o horror de Bárbara pelo seu aleijão e pressioná-la, fazendo-a chorar e dizer o que sentia? Isso livraria os dois daquela situação intolerável. Bom, não parece assim tão... tão... feio, Marcos. Disse a moça nesse momento, sem olhar diretamente para a cicatriz no rosto dele. Marcos observou-a com ironia. Aquelas palavras a haviam desmascarado. Ela estava disposta a aceitá-lo, mesmo sentindo o horror em ser tocada por ele, em troca da vida de luxo que isso significava. Teve uma vontade indomável de se vingar. Aquela mulher lhe causara um sofrimento enlouquecedor. Não precisa fingir, minha querida. Nós dois sabemos bem o que você quer. Meu amor por você... E ele riu amargo. Me cegou uma vez. Agora nunca mais. Bárbara encarou a incerta. Será que ele sabia de Robert? Eu... eu não entendi. Balbuciou. Não? A voz dele era repassada de suavidade. Observou a palidez da moça, com certo prazer, por estar lhe causando aflição. Não faz mal, você e sua mãe vão ter o que desejam. Explicou com impaciência. Nada mudou entre nós. Você me concedeu sua mão, minha querida. Esteja arrependida ou não, já escolheu. Bárbara não conseguia desviar os grandes olhos azuis do rosto dele. Não esperava tanta frieza. Não havia mais admiração no olhar do conde, apenas um profundo desprezo que ele não procurou esconder. O rosto de Robert vê-lhe a memória. A expressão ardente, o fogo que botaram nos olhos dele era um bálsamo para o seu orgulho ferido. Ele sim, ele a amava. Decidi que vamos nos casar no fim desse mês. Já que estou de volta, não há por que esperar, determinou o conde. Bárbara estremeceu, mas nada disse. Não se preocupe com despesas para o enxoval e o casamento. Conheça as dificuldades da sua família. Fez uma pausa. Os olhos negros, cintilantes, fixou no rosto pálido de Bárbara. Quanto a nós, já que não existe amor de nenhum lado, vamos estabelecer nossas bases? Eu quero um herdeiro e uma anfitriã para minha casa. Você quer meu dinheiro e meu título. Uma troca justa, eu creio. No entanto, o brilho intenso dos olhos de Marcos escondia uma dor que a gelava por dentro. Pela primeira vez, via em sua noiva o que ele nunca percebera. Será que os olhos dela sempre haviam tido aquela expressão indiferente, dura, e os lábios aquela ausência de total generosidade? E você acha que eu vou concordar com esses termos? Bárbara perguntou incrédula. Viver com você sabendo que me odeia? Acho. Hoje eu descobri que você viveria com o próprio diabo se tivesse vantagens, minha querida. A prova é o modo como reagiu ao meu rosto. Tocou a face desfigurada. No entanto, não foi franca, ficou procurando um jeito de alterar a situação que você mesma provocou. Não, minha cara, eu não tenho nenhuma ilusão. Esquecendo-se do braço aleijado, na súbita explosão de raiva, inclinou-se para pegar a mão de Bárbara e puxá-la para mais perto de si. O movimento desajeitado fez gemer de dor e atraiu a atenção da moça para o outro ferimento. Ficou imobilizada por instantes, fitando o braço inútil fascinada. De repente, ergueu-se de um salto e sua reação foi terrível. Começou a gritar descontrolada. O que houve com seu braço? Ah, um ferimento sem importância que não merecia preocupação? Mentira, eu não quero viver com um aleijado. Nem que você fosse o homem mais rico da Terra, eu suportaria que me tocasse. E eu não quero olhar para o seu rosto mais. Está louco se pensa que alguma mulher no mundo vai querer você. O rosto de Marcos, antes pálido, ficou rubro. Levantou-se, sentindo a dor lacinante no braço. O olhar de Bárbara fixou-se na cicatriz do rosto dele enquanto se aproximava. O terror acabou por dominá-la, acabando com qualquer possibilidade de controle. Com um grito rouco, ela recuou, distanciando-se da mão dele estendida. Tirou o anel da família Barrington do dedo e atirou no rosto de Marcos. Saia! Saia já daqui! Gritou. Ele ficou parado, olhando-a, envolto num turbilhão de raiva, dor e amargura. Como fora toro? Sem uma palavra, abaixou-se e pegou o anel aos seus pés. Olhou sem expressão. O anel de sua mãe. Fitou o rosto de Bárbara sem demonstrar nada. Sua agonia era profunda demais para ser exposta à luz do dia. Como queira, minha querida. Ele murmurou, inclinando-se ligeiramente, e voltou-se para sair. Os olhos assustados de Caterine abriram-se ainda mais quando o conde atravessou o ral. Ouvira tudo. Tinha vontade de desbofetear a prima e consolar Marcos. Mas não podia fazer nenhuma das duas coisas. Só podia assistir, impotente, aquele homem enfrentando o futuro vazio. Lágrimas quentes rolaram de sua face. Sabia o que era perder tudo que se amava. Tanto quanto ela, Marcos estava só no mundo.